A Evolução do Som Quando eu te vejo Tem um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvir sua voz de ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo e o Itamaraty Ah, quando eu te vejo Tem um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvir sua voz de ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo e o Itamaraty Banda fruto sensual A música não para É só sucesso Mais sucessos Mais, mais, mais sucessos Me envolvo no teu corpo Se vem dançar pra mim No embalo desse som Toca pra mim O Itamaraty A evolução do som É o Itamaraty A evolução do som É o Itamaraty A evolução do som Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto